Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez para a nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista a gente posta conteúdos exclusivos pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir, são reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Para participar é grátis e você pode acessar digitando o senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando o senhor tanquinho por extenso e tudo junto, direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobooks que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo para ouvir no caminho para o trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de 4 horas e meia de muito conteúdo para você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora para a transmissão, vamos agora para o que interessa o conteúdo de hoje. Fala tanquinho e tanquinha, hoje dia 12 de junho é o dia dos namorados, então a gente pensou em preparar uma mensagem especial para você nessa data. Quer você ter um namorado ou namorada agora, um marido, uma esposa, ou esteja solteiro, ou com rolo, ou o que quer que esteja acontecendo, escuta esse áudio até o final, porque eu acho que algumas coisas boas vão sair daqui. Então, eu pessoalmente, Guilherme, não namoro faz algum tempinho, porém, um conhecimento diferente que eu queria passar para vocês hoje é uma coisa que eu aprendi lendo um livro há algum tempo atrás, que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Basicamente, nesse livro, o autor argumenta que existem 5 tipos de expressar e receber o amor, perceber o amor que as pessoas usam e que, às vezes, eles são diferentes de uma pessoa para outra. E não entender essas diferenças de uma pessoa para outra pode causar alguns conflitos nos relacionamentos. Então, entender quais são esses 5 tipos pode te ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Vamos ver quais são as 5 linguagens do amor. Resumidamente, uma delas é o tempo de qualidade, né? Passar um tempo juntos, ficarem juntos fazendo algo legal. Então, pode ser, sei lá, ver um filme, uma coisa assim. A segunda é palavras de afirmação, que é, tipo, lembrar a pessoa que você ama ela, elogiar essas coisas todas. A terceira é receber presentes. Receber uma coisa, um objeto físico aí, por exemplo, como um lembrete desse sentimento. Atos de serviço, que é aquelas coisinhas do dia a dia, como cozinhar, lavar louça, fazer alguma coisa pela outra pessoa, né? Um ato de serviço. E a última é o toque físico. Acho que você entendeu o que é. Então, eu fiquei pensando aqui, e existe uma maneira de a gente achar até paralelos disso tudo com a questão da alimentação e tudo isso que a gente fala aqui no Senhor Tanquinho. Então, por exemplo, um exemplo de tempo de qualidade que você pode passar junto com alguém nessa questão da dieta, por exemplo, é cozinhar juntos, fazer receitinhas, como as receitas low carb aí do nosso livro físico, ou ver vídeos do Senhor Tanquinho juntos, por exemplo, para aprender sobre um assunto, né? Ou mesmo conversar. Por exemplo, você vai, senta com a pessoa, toma um café, e vão conversando sobre os aprendizados que tiveram nessa questão da saúde, como que as coisas mudaram nos últimos anos, depois que você aprendeu a se alimentar melhor. Tudo isso é passar um tempo de qualidade junto com alguém. Em termos das palavras de afirmação, pode ser que você está elogiando a pessoa, ou recebendo elogio, pela evolução constante, por estar se esforçando, por estar tendo uma mudança positiva na sua vida, enfim, tudo isso são palavras de afirmação. De presente, você pode dar um presente para alguém, uma sugestão ao nosso livro físico, 120 receitas de sucesso, você pode comprar e dar de presente para alguém que você gosta. e a pessoa sempre que ela usar o livro, ela vai se lembrar de você. Lembrando que para conhecer o livro, está em 120receitas.com.br. Atos de serviço, pode ter várias coisinhas do dia a dia, desde você cozinhar para a pessoa, por exemplo, até ajudar ela a fazer as compras da semana, ou levar ao médico, ou enfim, todo tipo de coisa que tenha a ver com saúde, e que são atos de serviço. E na questão do toque físico, você pode tocar o novo corpo da pessoa, que você transformou com todas essas mudanças alimentares, e eu não vou me alongar mais nesse assunto. Mas, então, eu queria deixar hoje duas sugestões de presente para o dia dos namorados. Se você ainda não comprou nada, bom, não vai chegar hoje essas duas sugestões, mas fica a dica, porque não precisa só ser nessa data para você dar presente para alguém, e esse alguém, inclusive, pode ser você mesmo, né? Nada de errado com isso. É importante a gente estar apaixonado por nós mesmos também na nossa vida, e não só por outra pessoa. E, igual diz aquela música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, cuide de você nesse dia especial também. Então, duas sugestões, dois livros, no caso. O primeiro é o livro Cinco Linguagens do Amor. E o segundo é o nosso livro físico de receitas, que eu mencionei lá, 120receitas.com.br. Vou deixar o link para os dois aqui embaixo deste áudio. E, por fim, queria deixar mais uma lembrança, se você não quiser ver os livros, ou se você já conhece eles e tal, especialmente se você não tem alguém para dar o presente hoje, se você está solteiro, por exemplo, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre como fazer dieta e treinar, e essas coisas todas, né? Aceitar essas mudanças na saúde pode mudar a maneira com que você se relaciona. Inclusive, compartilhei algumas experiências que aconteceram comigo e que depois vários alunos nossos vieram falar com a gente que passaram por situações parecidas ou mesmo outras manifestações dessas mesmas mudanças. Vários alunos nossos relataram ganho de autoestima, ganho de confiança, mesmo ganho da sua própria visão, né? Pensava, nossa, pensei que eu nunca consegui isso, agora eu sei que eu sou capaz de muita coisa. E tem mais coisas ainda aí no vídeo. Então, vou deixar o link para o vídeo também aqui embaixo e, de toda forma, desejo que você tenha um ótimo dia com o namorado, sem namorado, saiba que você é uma pessoa incrível e que a gente fica com muita felicidade e alegria de ter você com a gente na família Sr. Tanquinho, tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para o pessoal da lista do Telegram e para você aqui no nosso podcast. Então, não deixe de se inscrever lá, srtanquinho.com.br e vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online TudoLowCarb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br E também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então, esse aparelhinho revolucionário é para você, o yketo.com.br. A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço!